Com o tempo aí, a Orglis deu aquela moldada. Então, quem é ruim no futebol, onde vai ser bom? De tão ruim que ele é no futebol. Não, falando em mapa, né? Não, mas... No futebol não tem como. No futebol, habilidade, né? Ah, entendi. No mapa, você consegue pegar o... O cara que já tá aqui, a habilidade ele já tem. Falta ele encaixar o mapa. Ah, entendi, entendi, entendi. Não, jogo, jogo. É um tempo, é o tempo pra fazer o negócio funcionar. Entendi, é o tempo, né? Apanhou, tomou tanto na cara. É, você vai apanhar bastante. E uma hora a cara fica dura, né? Não recebe mais bala. O negócio é... Começa a morder as balas, começa a dar na cara. Entendi, é isso mesmo. Acho que esse é todo o processo de ficar bom, né? Apanha até o momento que você cansou de apanhar e fica bom. São as exceções, né? Que já nascem lá em cima, que já conseguem. Então, será que a Orglis já perdeu o suficiente na D2-2? Pra ter uma D2-2 boa? É, né? Agora a gente vai tirar a prova aí, valendo o título. Nada mais ainda menos que o título. Título? Uau. Championship. Não é qualquer jogo esse aqui, não, FV. Não é. Vale o título. Vale o título. Essa BSC 20 CT. Ah, essa BSC 20 CT, Orglis de TR, Mapa D2... E depois dessa atualização? É, isso que eu ia perguntar. Aí, ó. Tô com uma mesa sataninha. Eu acho que ela tá balanceada ainda. É, justo. Eu também acho. Talvez um pouquinho mais pro lado do CT. Justamente por causa dessa BSC aí, ó. É, eles tão folgando como se não houvesse amanhã, né? Band de CT folgado. Será que é um chegando pra levar o Mathios? Só que... Ah. Tem essa, né? Se você folga meio, você... Eita, o peão do... Gira, gira? É, tá passando aqui o Vla. Pra encontrar o Shy e... E o bombear tá livre. Tem ainda o Rissoli. Opa, op. Tentou ali. O confronto acabou não encaixando. Uh! Nossa! O Gafolo pulando, tendo que ser jogado de espalho e tomando a S. Simplesmente deletado. Ponto limpo, limpo, limpo da Orglis. Ponto limpo da Orglis. Eu ia falar, enquanto tá rolando trocação, se você força o meio, significa que você deixa alguma ponta fraca, né? Então, o que acontece? Gerar o fundo, apenas um jogador. Enquanto todo mundo tá dominando meio, escuro, baixo, o pessoal vai pro fundo. Dominar A. E é isso. Vamos que vamos. Pistol perfeito da Orglis. É isso, Edith. É, o pistol perfeito. 1x0 já pra eles. O Shang Lung te mandou nice. Deve ter apostado. Oi, parceiro, né? Galera da Orglis, vem de alguma Orglis que acabou? Era SPR Stars. Nossa, o Mathius tem um certificado, né? De como se matar na Smoke. Arrasta pra cima que ele ensina. É isso. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Já começa aqui com o pé direito e essa blestra. A Orglis, ela tá há algum tempo. Nossa, essa scout é bonita, hein? Tá. É o do Shai ou do Gafulo? Mas aí você tá em uma tela... Ih, rapaz! Meu Deus! É do Shai. O Ricioli, baratão, ele levou o Lux. Deixa aí no 4x3 a vantagem da SWS. Tá esperando ali. Tá passando a galera pela varanda. Tem o contato contra o Shai. É, ganhou o pistol, mas não quer dizer que vai ganhar o segundo round. Bora ver o que vai acontecer. Tá difícil, hein? O Ricioli mandou já logo o Ravioli e jantou geral. Macarronada pra cima deles. 1x1. E é isso, né? A gente já viu, acho que, 3 rounds onde o time ganha o pisto mais perto de forçado. Complicado. Gente, não fui eu que exiquei. Eu só apenas comentei, né? E aconteceu bem na hora que eu falei, né? Mas... Acontece, acontece. É melhor vencer o pisto ou o forçado, FB? Forçado. Com certeza. Porque aí você vence e já pega a arma dos inimigos, né? E ganha uma graninha a mais. Entendi. Aí você ainda vem e compra M4. Fica milionário daí, né? Ah, bilionaires. Ah, entendi. Já viu essa série aí? Viva do... Qual? Bilions. Nunca vi. Falaram que é legal, mas sabe quando você, tipo, será mesmo? Não bota a pé, né? É, tipo, olha, nossa, assisti um anime esses dias. Comecei ontem e terminei hoje. Tem naquele app em sério de assistir as coisas. Vamos embora ver a trocação. Nossa senhora. Olha o Hulk também conta, enquanto o Max está pelo fundo. Vem segurando o Hulk, mas caiu o bombe, né? 3x3, 4x3, 4x4 no chão. Cara, tá com todo mundo os árvores meados. Mas eles têm o domínio, né? Por enquanto. Opa, cagueou. Nossa senhora, levou o Max, cara em sequência. O Chai vem trazendo. Salve lá. O Chai vem pra cima pulando. Nossa senhora. Chai, equipe da SWS, 2x1, Fivaz. É, meus amigos, SWS, meu senhor. É, numa situação onde parecia que eles iam destruir a Orgs, perdão, né? No bombe, 3x3, consegue uma kill. O... Quem que foi? Acho que foi o Roxy. Dá um tiro de scout e depois um tiro de eagle na smoke. Mandou muito bem. O domínio foi certo. O plano, eu não sei se foi das melhores. Por quê? É, galera. Tão miado, tomando bom. Vão comer rampa? Tem uma smoke. Aí tá duelando contra o jogador de CT que tá aparecendo e o jogador lá atrás. Às vezes é melhor comer varanda ou comer base. Dominar pro fundo é complicado, porque pode aparecer muito CT de uma vez. Tão falando aí, ó. Pediu pra falar a SWS e comentei um pouco. Mandaram bem. E olha só. Falei? Mano, eu não posso ficar falando dos times, senão é insta-morte. É, isso é um problema. Nossa, scout é da hora, hein? Eita mesmo. Oh, explodiu. Nossa, cara. Explode. O Lux foi de polido. Então, você viu o que o Lux queria? Ele falou assim, mano, queira ir pra NASA. Pra... Exato. Ele viu a game e falou, vou pular. Eu vou pular que ela chega na lua. Normalmente o corpo da galera quando morre, cara. Sai voando. Fico bizarro. O Gafolo, cara, essa scout do Gafolo aí, pelo amor de Deus, eu ia comprar a mesma. Tá funcionando muito bem. Não sei se é a scout ou se é a mira, né? Eu espero que seja a skin. Porque aí eu vi a mira, eu não consigo arrumar. Mais skin eu consigo. Mano, hoje eu vi Invencible. É qual? É o do cara terraplégico? Esse filme aí... É um desenho. É um desenho? É um desenho. Tem um filme francês com esse nome também. Muito top. Eu posso estar enganando. O Parasite. Parasite. Mano, o Parasite, cara, é um anime muito top. Porque ele tem ação, mas ele também tem um papo de... Nossa, que HS. Gafolo em Prime. Ah, o Gafolo já tomou. O W vem de volta. Pra levar o Vla no ponto dessa vez. 3 a 1. Garantiu que tranquilo até. Perdiu duas armas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Jujutsu no Kaisen. Melhor anime. É bom e eu tô vendo até o mangá. É isso que é complicado, o West. O que eu faço? Eu vejo os animes, gosto do desenho e tal. Só que eu não consigo me conter, né? Eu preciso ler. Aí eu vou lendo. Aí eu esqueço do anime e não vejo mais. Só vejo o mangá. Acontece, né? 3 a 1, SWS muito à frente de início aqui. Dois roundsinho. Nossa, uma diferença gigantesca. Se perder esse round, pode estar empatado já. Então, tem que tomar cuidado. Nossa, HE nos pés do Rolax e do Lux. Já deixou ali muito machucado. Quase sem de dano, né? É. Quase sem de dano. Foi não, 45 e 35. Quase sem. 45 mais 35 dá 80, né? Não é? 45 mais 35? Não, dá 80. É, dá 80. Galera, pode falar com o Ash não. O cara é programador, não sabe matemática. Aí é complicado. Tá zoando, tá zoando. Jujutsu é bacana, é tipo o novo Naruto. Cara, não acho não. Eu acho que ele tá com esse negócio bem doido. E foi o TK que escolou? Ou foi o CT que deu dano? CT deu dano antes da gente disparo. O Max no fundo pegou a kill. Tá tentando ir embora e foi. Escapou. Na vantagem, foi embora. Virou um Cots 4. Tá passando pela varanda aqui. A equipe da Orglis. Na verdade, vai descer. Vai descer pra base. Perfeitinha. Veio. Tem um gerador escondido aqui no meio. Nossa. Olha esse óleo. Ele tá no fixo interessante. Tá esperando. Barota leva um. Não. Encaixa pra cima no segundo. Vla faz a trade. E agora? Tá preso ali o W1. Vai ter que fazer... O W1 vai ter que brilhar. Vai segurando o primeiro. Não. Encaixa o spray no segundo. E aí? Matos e Gafolos. Cara, o W1 tá numa posição boa aqui. Ele pega o primeiro caindo. Só que você tem que ser muito rápido. Mata o primeiro e já vira pro segundo. Conseguiu uma trade. Mandou bem. 2x2. Uh! Vem um pra trazer. Sobrou somente o Gafolos. Foi visto. Esse cruzado é cruel. Esse cruzado é cruel. Pode comprar. O ponto fica com a Orglis, velhinho. Pode comprar. É, tava te cortando. Desculpa. Esse cruzado é cruel. E o W1 chega bem na hora que o pessoal tá comendo. E você percebeu. Galera, o W1 não chegou ainda. Bora. Só que bora nada. Então, 3x2. É... Orglis. Com um belo round aqui pra ver. FV, corte rápido. Por que corte rápido? Ah, cortando você, né? Acho que foi mal, mano. Acontece. Ah, não sei se foi mal, não. Manda o Pix. Eu só trabalho com Pix. E aqui já vem o Forçador aqui pra essa Blast. Tem duas M4, uma AWP, duas Eagles e dois sonhos, né? É. Olha, eu já vi esse solo leveling aí. Ele sempre tá nos sites que eu vejo os mangás. Mas é aquele famoso... Ah, será que eu dou uma chance? E fica só no Será. Será, será? Será? Nossa, isso era chato, hein? É a propaganda mais chata do mundo. Olha a entrada aqui da equipe da Orglis. Pelo fundo, cara, a Extra Blast dominou muito espaço. Olha aí. Ganhou escuro baixo, escuro alto. Pegou bem eu. E agora fez o Tecnoar. Pode de cair numa armadilha aqui da Orglis. Vai ficar na cara rolando. De volta, leva o pudeiro. Vai segurando o spray. Na última bala, leva o Shai e o Mate Spoon. De cima, vem a planilha. Mas é aí. Tem que ser um pouco mais difícil. Vai ser o punido. Vai ser o preso. O Matz eliminado. O ponto da Orglis, 3x3. Tudo igual, Fivas? Tudo igual. Eu falei, né? Basta um round pra poder empatar. A Dance 2 aqui, eu acho que vai vir na 8x7. Vai terminar no 16x14. Se não, OT. Jogo pegado que nosso amigo Mr. Pitola falou. Eu tô torcendo pro Terry. Só por causa do nome do moleque. Qual? Blazguin Skywalker? Ou Lux de Bullies? Ou Timóteo? Ah, o moleque do tipo A. É o Timóteo. Ah, moleque do tipo A. Ah, quem viu? Timóteo é o moleque do tipo A. Justo. Quem concorda, respira. Tranquei a respiração aqui. Ah, eu respirei. Não era pra ser... Ah, se você concorda... Eu não entendo. Isso é uma referência de alguma coisa? Não sei também não, FB. Deve ser. Deve ser. Ah, MC pequeno e menor. É uma música. É isso? Ah... Agora isso não faz sentido. E aqui o round eco? É o top de linha. Moleque do tipo A. Essa é a música? Ah, então. É a letra aqui. Entendi. Depois a gente vai escutar. É... E é isso, meus amigos. Round agora é importante. Agora... Qual que é o negócio? O pessoal aqui da Stabless não tem tanta grana assim. Então força o que tem. Tá? Traz quatro M4s e uma AUG. Enquanto a Orglis tem farmando alguns rounds em sequência, né? Ganha esse último. Fica à frente. E todo mundo tem quase 4k pra cima pra comprar no próximo round. É... Quatro a três Orglis passando à frente. Não tem kit aqui. A equipe da Stabless. Tem AUGzinha. Nós vamos jogar Folo. Em Prime. Enquanto o Mateus tá ali pelo fundo. Eu prendi uma Molotov e roubadaça aqui na Dust2. Hoje assistindo 0-0 na ação contra a Isaacu Borges. Você perdeu o quê? Peguei uma Molotov e roubadaça. Da Isaacu Borges aqui na Dust2. Incrível. Roubada. Vamos lá. Fechando o Molotov fundo, procurando o varado. Fazendo a padrão aqui a Orglis. Tem domínio do meio, tem domínio do escuro. Também tentando incomodar no fundo. Nossa, olha ele aí, ó. É a arma imaginária, né? Piu, piu, piu. É que o jogo é novo, FV. É, o jogo é novo. Tem alguns bugs, mas o jogo é novo. Tá no beta ainda. Ai, ai. Escute. FV, um dia. E esse dia chegará. Você verá o anime, eu lê. O mangá irá se odiar pra não ter feito isso antes. Opa, colocação. Ocafolo segurando. Opa, encontrado na smoke. Tem o Cioli preparando perfeitinho. Tá todo mundo cego. O Cioli bangou pra ele mesmo. Ele cruzou e cabeceou, FV. Cruzou e cabeceou. Eu já falei aqui antes, essa é a flecha que é mais cega no CSGO. Estatisticamente. Aquela ali do coqueiro? É. Estatisticamente, essa é a flecha que quando pega, cega por mais tempo. Porque ninguém vê ela. Ela vem bugada, entendeu? Porque ela passa pelas folhas. E quando ela passa, ela estoura. Você faz ela no mouse e no mouse 2. Então, toda vez que o pessoal tá entrando em varanda, vai ficar cego. Então, geralmente, o que os times fazem? Eles deixam os primeiros dois bobos passar e tem um cara anti-flash. E quando o cara falar, tô cego, ele abre e mata esse cara tentando pegar quem tá cego, entendeu? Então, é isso. Só tô tentando fazer esse ódio ser menor. Cara, o Ash. Se você pudesse ver umas obras de artes que você já leu, viu, filme, série, você gostaria de ter um botão na cabeça onde você deleta tudo pra assistir de novo? Ah, tem algumas que sim. Tem algumas que sim, né? Então, o Scoot, hoje em dia tem uma obra prima é difícil. E quando a gente encontra, a gente fica muito feliz. Então, é bom ter alguns que eu não achei ainda porque, cara, né? Muito ruim você não ter algum tipo de conteúdo que você gosta. O Linformay já foi banido, meu amigo. Não tá com nada aqui. Tá achando que o que é aqui? Tá achando que aqui não tem... Quer mandar o caulo e você quer ficar feliz? Enquanto isso, né? Já que a galera do chat começou a trolar, a gente volta pro game no 4x4, trabalhando pela varanda aqui, a equipe da Orgly, só que a bomba tá lá no B. É um fakezinho varanda, chama atenção, essa Smoker, essa Blast, vai quebrar completamente o Fake. Tire no tempo, e aí tem o Schole esperando. Leva o primeiro, já ouve o que tem que passar. Ele tem aqui, ensina pra passar a Smoker, ele pega. Vai desligando de costas. É um, dois, três, três, nossa! O Scoot! Mais uma limpa! Quatro kills pra ele! É o famoso spray transfer? É, 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 só a gente do spray transfer. Cai também o Roax, vão tudo aí, essa Blast! 5x4, vive a linha! Nossa senhora! O... Foi o Rissioli? Foi o Rissioli, né? Ele que tá com 14, deve ter sido ele. É, cara, o Rissioli, ele foi muito rato, porque ele pega o primeiro na Smoke, e o pessoal tá tentando fazer a transição pra B. E geralmente acontece, quando tem quatro jogadores no meio, um fica pra olhar costas. Só que se um morre, às vezes, em vez de ficar, ele acompanha, né? E acaba olhando costas lá de cima. Só que o Rissioli vem, deita um, dois, três, só no spray transfer. E a M4 de biquinho é dura, né? Fura Smoke, pega o cara, demora todo mundo entendendo de onde tá vindo. SWS ganhou a série B, mês passado e ganha a A, hoje? Aí você zicou, B, casado. Se eles não ganharem, cara, eu acho que o Zé Bernardi vai mandar assassinos alugando pra sua casa. E aqui o Echo farmado pela equipe. Ô, já banem o Prince ou Crane. Ô, meu parceiro, com todo respeito, vai xingar na... Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Respeito por nossos jogadores, claro. É... E é isso, vamos que vamos. Cara, a Orgis tentou um rushzinho pra B, só que, CT bem condicionado, bem a flechizinho, os playsão em dia. O que acontece? É o spray bom. Virou bagunça? 6x4? Acho que não. É, o spray bom é onde, FV? É isso. E aqui agora? Aproveitar que é Echo. Quando eu era novinho, há uns 80 anos atrás, é... Eu tinha o Mega Drive, certo? É, certo. Aí você jogava um jogo de futebol. Como que era? Como que falava? Pô, Deus, tô esquecendo a frase. Ah, eu não lembro a frase mais, mas era da hora. Você ligava o videogame, né, e a fita, aí falava, não sei o que lá, it's in the game. Nossa, eu lembro aquela frase, meu Deus, eu matei o game. EA Sports, it's in the game. É isso mesmo, acho que é isso mesmo. Não, isso era no Mega Drive. Porra, meu irmão, essa época, quando era a menor, não existia nem o Play 1, quer falar que tem o Play 1, essa época? É verdade, você era velho. Eles eram no Play 1. Ô, chat, eu acho que ele ia me corrigir, não existia nem o Play 1, nessa época. É EA Sports, it's in the game, isso mesmo. era muito louco. Antigamente era diferente, as coisas hoje em dia. Pode ser do PS1 também, depois, eu acho que deve ter, né, não tinha PS1 nessa época. Polystation. E a Organs arranjou duas armas aqui e uma passagem para um site AF. Você falou que era a Rondieca e a Molotov bugou. A Molotov não queima, o Gafon não chega, começa a olhar mais tempo. Cara, o que aconteceu com essa Molotov? A Molotov não expandiu. Ficou queimando no mesmo lugar, cara. Então, sabe o que acontece? Isso é quando a Molotov, ela quebra só pela metade, sabe? só no boquinho, na cabecinha, aí ela some, entendeu? É complicado. Cara, põe o pelo round aqui da Organs, consegue duas armas, mas quando precisou, né, de alguma jogada individual ou um conjunto, não conseguiu, isso aqui está muito bem. SWS com a sua defesa muito sólida até agora, 7x4. É, SWS está quente na S2, 7x4. Aqui, chegando cada vez mais próximo aí. Alex Kidd, o Zika L é velho. Você lembra da Organs Kid ou se não era velho ainda? Ele lançou de novo. Ele lançou esse mês passado de novo, daí a galera já está conhecendo o Alex Kidd. Alex Kidd era dificílimo, meu Deus do céu. Ele lançou de novo aí para o Switch. Aqui agora, 7x4, irmadaço, por parte da equipe da Organs, Alex Kidd era no Master System mesmo. Cara, o Shai está acabando. E setup de 2AW aqui está muito chato para a galera da Organs, eles estão tomando kill e virando, com medo. Já começa a rotacionar. Eles têm o domínio de escuro baixo ali que fez do começo de round, só que a SWS está trabalhando num 3-2 sem ninguém e meio, bastante interessante, faz alguns rounds já que eles estão nesse setup aí e está funcionando muito bem. Vamos ver aqui a entrada rolando do Bomb B. Nossa, a Molotov foi longa e não vai impedir nada. Vamos ver se vai ter o timer ali, o 1 que cravou ele, eu vou, o Shai. Tem mais um Jorô chegando ali, que é o W1 encontrado no meio do caminho. eliminado pelo Vlakaio e o Bomb B e o B está aí e vai embora. A Extra Blast já guarda pelo fundo o ponto da Organs 7x5. Que velhinho, a escolha boa da Organs aqui trabalhar pelo B, mas tinha um 2 na B da Extra Blast e não seguraram. Não seguraram. E qual que é o negócio? A situação estava 4x5, agora dá 4x3. Aqui já foi, guardou, belo round aqui da Organs, questão financeira, também em questão de moral, né? E criar, tipo, opa, tinha tentado uma vez a explosão B e não deu certo. Voltamos no meio do round e deu certo. Então a Extra Blast vai se preocupar um pouco mais. ZK? ZK nada. Não, eu acho que eu ZK, né? Que eu falei, nossa, esse tempo é dar pê chato, não sei o que lá. O Shai tá com o friki, Pô, morreu. Você fala dos times dos times. Cara, mas a culpa não é minha. Você quer ganhar? Você tem ganhado de todo mundo. Não, você tem culpa sim, FB. Não adianta você querer fugir, não. Não adianta tentar fugir. Não foge da tua responsabilidade, FB. De quem? Qual? Ah, de ZK, né? Eu não ZK ninguém, Deus me livre, credo. Com essa responsabilidade? 7 a 5. Tem armadaço? Tem. Tem The Ball? Tem também. Tem FB ZK? Temos também. Então, estão tudo bem preparados aqui. Tudo bem preparados. 7 a 5. Armadaço por parte da equipe da Orgnes. Armadaço por parte do Sudeste. Olha o Olifmeister. Vem a pergunta. Cara, eu não tinha esse jogo, mas ó, que nem eu morava na Inglaterra. Quando eu vim pro Brasil, meu tio, ele tinha esse jogo aí. E eu vi esse jogo que funciona. Que era uma pistolinha. Cara, eu não sei como funcionava isso aí. Você só atirava, ele atirava sozinho? Então, porque é verdade o que você está falando, né? A gente foi enganado. É que a 5, tem armadaço aqui, chegando, já está um 4x4, a equipe da Estra Blast vai apostando ali pelo fluxo dos jogadores, hein? Vai tentar o redomínio da região. Enquanto a Orgnes ainda não toma a decisão, né? Estava procurando o destino alto. Volta. ali pelo fundo. O Chai encontrou e levou. Leva o Roax. E tentar furar smoke, eliminado. Passando pelo fundo, tem ainda preso o jogador ali. Vamos ver a chegada do Vlad. Está preso o Chai, vem pra cima. Opa! Está cansado, mas vem aqui. O Chai errou o disparo. E agora preso ali no bunker. Não tem o que fazer. Vai ser alvejado, eliminado pelo Vlad. Vai perder o controle aqui da região. A equipe da Estra Blast e o Gafolo está no carro. Vamos ver se ele pode aprontar alguma coisa aí. O Gafolo leva o Timote e a bomba. O Gafolo se mantém, abriu o escopo, está vindo lá. O Gafolo vem pra cima. E o Riccioli nas costas. Leva o Unc. Mais um ponto na equipe da Estra Blast que já garante a primeira metade. de 8x5. É, o Gafolo foi muito forte porque ele pega o jogador saindo do fundo e ele recua, né? E a partir do momento que ele está no carro, uma situação onde você mata e não tem como sair mais. Só que, o que ele fez? Enrolou, veio a flash, esperou um pouco, abriu, consegue outra kill. E aí, os brothers, o tempo suficiente que ele enrolou, os teammates dele chegaram e conseguiram fazer um pack rápido, né? Ajudou ele. Quem aí fazia ligação telefônico pra jogar o jogo do Hugo? Jogava pelas teclas do telefone. Alta tecnologia. É, pra tirar o dinheiro de todo mundo, né? Se imagina só, o Ash, isso aí não é a rataria mais rato do mundo? Tá com o TED? Liga pra esse número. Você joga um jogo e a gente cobra 5 reais por minuto. Né? É, é tipo caça-bíquel isso aí. Só que você não tem chance nenhuma de ganhar. o dinheiro de volta. Vou gravizar. Vinha pelo delay ainda, né? Era impossível você ganhar. 8x5, a SWS já garante a primeira metade. Vem armadaço da Organs, tem a Kai'Stel 1 e aparentemente tinha explosão lá, hein? Aparentemente explosão varanda, tem o Vlad pra cortar a rotação. Encontra, toma o varado, mas sobrevive. Nossa, olha o mais. Meu Deus, a SWS avançou em tudo. Tem escuro baixo, já tem nas costas, chegando o Matheus. Ah, leva 1, que é a bomba. A SWS entende muito bem aqui o que tá rolando e deixa um pouco mais tranquilo. Timóteo, escala, busca o agafolo. O C4 tá no colo da equipe da SWS aqui na varanda. E aí? como recuperar? 3x2 nos 3 estão com a bomba. Olha o Lux, avança, leva 1, leva 2, vem pro spray, não encaixa, é o Matheus, tá sozinho no clutch. O Lux, de bully todo mundo, leva o ponto pra Orglis, 8x6, segura o ponto a Orglis. É, exatamente, a SWS, de início, parecia que ia levar o round, mas aí a Orglis vem, domina a varanda, o Lux arrebentando. Cara, é um jogo bem pegado, né? A SWS, enquanto passa a frente, parece, opa, agora vou deslanchar, a Orglis vem, com as unhas e dente, segura, e fala, opa, tamo no game. Segura aqui, tudo que pode, ele é o Lux, o de bully door. O que fazer? Já começa o avanço, já começa nada bem. aqui pra equipe dessa bless, nada bem. Nada bem. É um simx4 aqui pra Orglis trabalhar, tem o W1 procurando por baixo, ele avança com o Matheus, vai pegando o Info, olha só, essa postura de meio de round dessa bless é muito boa. É boa, a questão é o seguinte, uuuuh, a questão é o seguinte, tem que saber como eles vão trabalhar, às vezes não fazer nada e só esperar, é melhor do que ir e passar pra uma portinha pequenininha. Que nem essa? Mas o Matheus vem, leva o primeiro! Não, encaixa no segundo, o Vla sabe que tem mais gente ali. Ou não. Eu vi um, segurança, bomba! O Vla beitou. O Vla beitou, vocês viram, né? Chate, vocês viram, hein? O Vla falou assim, eu vou, eu vou, calma. Aí o cara foi, tá bom, vou te tradear. Só que olha o jogador onde tá lá na B. Nossa, o Riccioli tá... Ele tá no buraco! Que isso! Mas o Riccioli tá pra cortar a rotação e a bomba vem sozinha! O Riccioli vai segurando o Vla! Aí GG, meus amigos. E a bomba no chão vira um 2x2, vamos ver o Umo aqui. Tá chegando, opa, ele viu o Brasileiro. Uh! E agora, o Riccioli, ele não precisa nem dar combate mais. O tempo tá escasso, ele vem e leva o Lux! E o ponto vai ficando com o SWS 9x6! Meu amigo, o que fez ali o Riccioli pra levar esse round? Mas será? Tem que varar, tem que pular e varar, meu parço! Ah! 9x6! Cara, a Orglis vacilou um pouco, até porque, o que acontece? Quem que era que tava marotado? Eu acho que foi o Lux, né? O Lux tava marotado, beleza, é bela posição, só que de que adianta você marotar e o CT cortar a rotação e você não conseguir ajudar o seu companheiro a chegar. Então, o que que o Lux tinha ter feito? Falar, opa, você tá vindo sozinho? Calma aí, que a gente se encontra no escuro. Porque era meio óbvio, rola trade, trade por trade no fundo, 2x2. Ele sabe que acabou de matar dois costas. Então, o TR tem uma alta porcentagem de querer falar, galera, vamos pra B. Então, enquanto tá indo B, o CT que tá na base ou que tá na varanda pode cair facilmente por escuro, tentar interceptar C4, coisa que aconteceu. Então, isso, o Lux, ele tinha que ter essa visão de, tipo, opa, qual que é a brecha aqui? Não adianta eu só falar, eu tô bem posicionado, mas eu vou sacrificar o cara que tá totalmente sozinho e tem um outro cara lá no fundo. Então, faltou essa percepção que onde tinha a maior falha e onde tinha uma falha provável, era no escuro. até porque se o Lux sai do buraco e vai pro escuro, não tem problema, porque a B é dele ainda. Ajuda ele chegar, qualquer coisa, se ele morre, treina ou pega a secota e volta, mas é isso, vamos que vamos. É, 9x6 SWS. O placar poderia ser 8x7? Poderia. Tava muito bem encaminhado pra isso, mas a SWS conseguiu punir Rissioli, garantindo aí pelo menos dois rounds pra equipe da SWS, deixando aí essa vantagem. Aí, pistola agora rolando, já tem domínio do Fili aqui, a equipe terrorista e vai ser aquele contato, Fivelinha, já tá ali muito avançado, vai ser no contatinho mesmo. É, Fiver, lança a brava aí, churras, tem que sair hoje. Tá querendo qual? Respeita o Dross. Chegando. Nossa, o Lux levou o W1 e caiu na sequência. O que é isso? O W1 não tinha nada a ver com a história. Ele tava lá atrás, só tomou. Viram o 4x4, 4x4 no chão, tá esperando aqui o Machos, esperando o avanço rolar. E o Vla só strafe, 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 strafezinho, não encontrou nada ainda, tá procurando, vem chegando agora aqui o Retaker pela Orgles. Tem kit? Tem, nós vamos no Timóteo. por todos lá, encontra o Gafolo, o Machos vem segurando, junto com o Xai, vem pra cima o Machos, leva mais um. E o Xai também finaliza o ponto pra SWS, 10x6. 10x6, a SWS com tática simples, domina o fundo, vamos que vamos, é bala, atrás de bala, atrás de bala, e consegue seu décimo ponto. Tomar cuidado que a SWS tomou muitos forçados nesse segundo round e, cara, tem que ir com calma, tem que ir com calma, tem que respeitar esse round, mas também no segundo amore. Tão quebrando tudo? O chat tá bolado. Torcedores da Orgles começam a perder experiência, é isso mesmo? Galera, torcedor tem que ir na Alfa. 10x6, o W1 vem segurando, spray de Galil, esse spray de Galil eu não encaixo. Eita, não? É contra a Eko, você atira no chão, você acerta todo mundo, 35 balas, dá pra se derrubar a Dust2 inteira, praticamente. O de Bolidor chegou ali, deu a volta ao mundo, levou o W1, ficou com a Galil, né? É um brinde. Vamos ver se vai conseguir guardar, porque o ponto ele não estabelece. se consegue, a experiência que mais tem, então vai, então vai. A questão é o seguinte, nossa, o Lux sempre foi muito forte na mira, né? Sempre. Nossa, o Gafolo tá no seu Prime, está no seu auge, né? É, o Prime seria mais ou menos o seu auge, né? At his peak, Prime, auge, mesma palavra, praticamente. Zico, moleque, FV. Cara, é o negócio seguinte, eu vou falar, eu vou falar de novo, se você quer ganhar, meu parço, você ganha contra a Zica, contra todo mundo, no server, juiz, o Rafa que tá de observer, e é isso. Então vamos, observer não, né? Produção. Produção, produção. Optimus, auge. Aí é o auge do auge, né? Aí é tipo o Cristiano Ronaldo com 50 anos. 11 a 6, vem armado aqui da Orglis, vem armadaço da Extra Blast também. Eu vou te falar aí, FV, nesse ponto aqui, se a Extra Blast leva, eu já começo a encaminhar em um desespero pra Orglis. Exatamente, é um round onde tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, senão, eu vou ficar doido. Vamos ver aqui o Rombust rolando, aí pulando. Tem cravado aqui o Unk. Segura o spray, não encontrou ainda. Agora vem chegando o Lups, dá muito dano, mas o Lups finaliza também, a equipe da Extra Blast vai sobrevivendo, não sei como. Onde? Vida pro Shai. Ele tá ali, cara, respirando, não é nem por aparelhos, né? Ele tá mais do que o aparelho, ele levanta a mão, Deus pega. E o Ressioli vem chegando o Lups, lembra, o Unk vai levar um, leva dois, tem mais um miado, é o Ressioli, o Unk vem pra cima levando três, e no fundo, o Mathiozinho levando a limpa, faz o 2x2, meu amigo, que revida a volta. O Mathioz ainda quer, o Timóteo vem pra cima dele, Mathioz vem segurando o spray, vai encaixar o Timóteo, e o Ruax, tá no clutch, vem segurando, e a boca. Dez segundos? Meu Deus, tem Molotov. Ah, Molotov veio, o defuso vai... Queimando a bundinha? Meu Deus, o tempo não deu! Conto da SWS 12x6! Faltou o kit, Faltou o kit, queimou a bundinha, aí, meus amigos, aí foi complicado. cara, tirou o Molotov do nada, né? Cara, esse round foi doidão. Agora, o... Quem que comeu o fundo? Mathioz! Não, quem que foi o CT que comeu ele? Eu acho que não foi jogar da melhor maneira, viu? Eu podia ter deixado esse TR quieto e tentado, tipo, o que acontece? Rolou 2x1, vamos ver só a bala aqui do... É, rolou 2x1, enquanto o Mathioz tava sendo punido por um, o CT tava trocando tiro com o varanda. O que que tinha que ter acontecido? Dois CTs e ir contra um só, ou pelo fundo, ou contra a varanda. Essa de duelo individual, acontece isso. Foi o Timóteo? É, o Timóteo tinha que estar junto com o Gafolo em Prime. É, teve 2x1 pela frente, o Mathioz, que não tem nada a ver com isso, né, cara? Jogou demais ali pelo fundo. Pegou no timing perfeito. Esse cara do... Que faz o Lurk aqui na Dust2, ele sempre tem que ter o timing perfeito, né, velhinho? Porque se ele tem o timing perfeito, ele acaba com o round. Só que se ele erra o timing, ele acaba com o round, é o contrário. Ele destrói o round, então o timing foi perfeito no Mathioz jogar. Uh! Iiii! Eita nóis! Na facola foi buscar o fundo. O mozão tá falando que eu tô gritando muito, mas meia 10 horas. Meus vizinhos que eu gritando muito. Eu tô obedecendo as regras. Até as 10 eu posso gritar o quanto quiser. É, faquinha eu vou gritar. Brincadeira, mozão. É, vamos que vamos, mas, pô, faquinha. 13h6, último mapa do dia. É, velhinha. Esse aqui é o round do jogo. Round do jogo. É o round do jogo. Se perde aqui, a Orglis vai ter que trazer os dois forçados pela frente. Se a equipe da S&S perde, tem muita grana, então tem mais chance, mas ainda assim, agora cada round vale a vida da Orglis. 13h6, é o último mapa do confronto, já tá 1x1. Vale o título da Série A, porque o jogo vai perfeito. O Mathioz vem segurando. Eita! Ele ficou vivo ainda. Como isso? Joga fogo, joga flash, dá bala, e, mano, sai vivo. Como? A vantagem nas mãos da SWS, segura, spray o Mathioz. Vem chegando aqui agora. A equipe, essa aberta, mais lenta, né? Deixou o fundo de novo, vem trabalhando pelo meio, aparentemente, split bom no site B, e a chai na frente, pra buscar, o Timoteo cai, traz de volta o Lux. Tem smoke, agora caindo. Nossa, o Mathioz, ele encurtou, ele virou no scoop, pro Levão e Cioli, e do outro lado o Rock segura, mas o Cafol e o Mathioz finalizam. Ponto, da SWS 14x6, e agora, a Orglis vive um pesadelo, pela frente, Fibelinha. Pesadelo, meus amigos. Esse SWS tá muito bem, até porque, a Orglis praticamente não tem grana, vai forçar uma zigglezinha, e forçar tudo no próximo round. Eles vão tentar 9 match points, em sequência. É, 14x6, e a equipe da Orglis forçou, alguns ali com 12, 14, 4 heróis, e o Lux, acabou forçando tudo. Ô, Bruno, você respeita, tio. Ô, você vem comentar, pra primeira vez aí, os dois times finalistas aí, como ninguém é ruim aqui não, cara, toma essa carcada de graça. É ou não é, finalista, pô, existe algum time ruim aqui Ash? Impossível, né? não tem time ruim não. Ô, terceiro mapa. Ruin sou eu. É ou é, porque eu não sou ruim também não, mas só vamos. 14x6, já vem na vantagem aqui, entrezando o S, vem a abertura, aqui no tackle fundo, o Lux, de bolido, ali pela porta. É aí. chegando aqui o W1, procurando, tentando encontrar alguma coisa, uns taps, não leva ninguém. 14x6, C4 no chão, Fimvelinha, 15x6, SWS. Nem Deus, tira esse round. Nossa, cuidado, as palavras são fortes. Qual foi o negócio? 9 match points, aqui vai ter que fazer o jogo da vida, para poder empatar. Já vi antes, já vi antes. FV, as finais de vencer a MD5, pelo amor de Deus, MD5 é uma abominação. São... É um crime no CS. É um crime. Deixa eu deixar aí finalizando, 15x6, FV, são 8, 8 não, 9 match points, 9. 9 match points, aqui praticamente, já foi, será? Não sei, não quero zicar, eu quero ver jogo, quero ver se eles vão ter, é... Qual que é a palavra? Se eles vão ser sagaz, para eles conseguirem esse comeback. 15x6, vem a Orglis, agora quanto pode, Tem AUG, tem M4, tem Famas, tem AWP, mas apenas um kit. Apenas um kit, e cara, retake B aqui na... dos dois sem kit, é impossível. O Timothio vai punindo o Shy, e vai ser explosão, vamos lá, vai tiver o Rocking segurando o primeiro, muito dano no segundo, e a H é boa. A H é pode ser boa. Nossa, escapou o Mathios. A H explodiu, atrás do Pilar, e o Capongo, vai procurando, o DAW, encontrando o Lux, o de Bullidor, ali pelo caminho. 4x3 agora. Capongo pulando, para encontrar o Unk, trouxe de volta a SWS, que resiliência, hein, que resiliência. tá procurando, o Vla vem punindo o Riccioli, o que fazer com a X, o 3x2, o kit ainda tá com o Wax, dá pra tentar trazer aqui, Orglis. 3x2, vamos ver a chegada do Vla pelo fundo. O Mathios tá machucado, com 14 de vida, o Gafolo de AWP, procurando o contato pela varanda, o Wax vai ter... Cara, é o Wax, vem pra levar o Gafolo, que o importante. E aí o Mathios, tá abandonado, vem pra cima o Wax, pra levar o ponto. 15x7, se segura, que velhinha. Se segura, Orglis. Se segura. É, Orglis mandou bem, nesse retake. O Mathios tava praticamente vendido, nessa última posição. Sinto que, os dois TRs, tinham que ter, é... uma atitude. Não dá pra simplesmente, ah, eu fico na varanda, e você na caixa branca, e vamos torcer, pra nada acontecer. Por que eu não dormi na varanda, junto de início, ver se deu certo, depois, pica, pra ver quem tá subindo rampa. Tem que ter, é, opções, é, atitude. Senão, em situação 2x3, só simplesmente sentar a bunda no chão, esperar, é, que algo aconteça, não vai acontecer não. 17, vai tomando todo um drama aqui, né, todo um drama se formando, nessa grande final. Lembrando que, além do título da Série A, leva muito ponto pra Série S, né, Fivelinho? É, Série S, Campeonato Milionários. É, que vem aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Série S, sobre GC Masters Feminina, Série A, Série B, Série C, etapa aberta, exclamação site. Exclamação FV, e Ash também segue a gente, por que não? Fortaleza a gente, não é, isso custa nada, apenas um clique. Não é isso, filha 7, a equipe restabelece, Bermada saindo, caiu Lux, o divulgador, encontrado eliminado, já na vantagem, a equipe restabelece por aqui, mas o Vla vem punindo o Matheus, pra deixar tudo igual. Tá esperando aqui o W1, por enquanto ainda nada pela frente. O W1 tá procurando, né? Tá procurando a cabeça de alguém. Tem jogo pelo bom? Nossa, tá bem espalhada a SWS, Fiver. Tá bem espalhada, bem espalhada, bora ver o que vai rolar aqui, 4x3, e a SWS tem calma, né, pra saber o que quer fazer, como quer trabalhar. Lembrando que os três jogadores da Org, estão separados, então, ninguém tá pra uma trade, é praticamente, eita, nós, aí acaba morrendo, aí que gafoulo, em cima do Roxy, exato. E olha só, é um fake. Aqui o do Roxy, é um fake B, e o Unk vai ter que segurar. Tá cravado aqui na passagem, pra levar o W1, e se reposiciona, 3x2, aqui pra tentar trabalhar, a equipe da Orgly, e a Smoke ali, vamos ver, e a segunda agora, Molotov, pra cima do Unk, não vem Molotov não, primeira vem agora, né, casa, e a segunda Molotov, que vem pro caminho, Unk, deixou uma Smoke, se mantém, vai abertando esse óleo, opa, avistado, tomou o marado, tá indestrutível, a SWS, é a Baruch, pra tentar operar o milagre, rajado. vai segurando, vai garantindo o título, vem pra cima o ponto, mapa e seta. A Nucky, essa B se destruiu, e na Dust 2 aqui, mandou muito bem também, tá com um map muito forte, ganha muitos pontos aqui, pra Série S, e é isso, acho que merecidíssimo aqui, a vitória, e o campeonato, da Série A, e é isso, vamos que vamos, para ver o que vai rolar, nos próximos encontros, porque eles vão ter que defender, seu título, e será que eles vão conseguir, e, diga, Ash. O SWS, que fez uma campanha, maravilhosa, aqui nos playoffs, veio sem perder, garantiu o vitório,